Oi meus amores, tudo bem? O almoço de hoje, mana, vai ser tamatar, já tô aqui na feira, vim comprar o tamatar e agora eu vou comprar cheiro verde chicória pra fazer esse tamatar. Vou mostrar tudo pra vocês, vai ficar uma delícia, eu amo tamatar! Já cheguei em casa, como vocês viram eu vou comer tamatar, gente, tamatar, eu vou fazer no tucupi, vai ficar uma delícia, vocês podem ter certeza, já aproveitei no meio do caminho, trouxe uma manga verde pra comer com sal, mana, desejo, tá? Não é fio não, é verde mesmo. E bora lá, que eu vou temperar o peixe, vou refogar, vou fazer um arroz pra gente fazer um piranzão do caldo pra comer com o peixe tamatar. Gente, tu faz o caldo, joga uma farinha por cima e uma pimentinha, fica uma delícia! Comenta aqui se tu gosta de peixe, desse peixe tamatar, vai dizer que tu nunca comeu, não acredita, hein? Bora lá! Coloquei aqui o peixe, gente, no limão por meia hora, como a mulher tirou a escama, a guerra e tudo mais, a tripa a gente não tira, na verdade não é tripa, é tripa, né, mana? Aí tá bem gordinha, a gente não tira, aí a gente tira também só daqui de dentro, a guerrazinha, quando quer, senão faz assim mesmo, tá? Aí eu deixei de mojo já meia hora e agora a gente vai cortar um tempero, ainda vou deixar ele aqui e vamos cortar um tempero pra colocar na panela. Vou preparar o peixe, desculpa pela cara, tá? Que a gente veio andando lá da feira, eu tô toda destruída, mas é a idade da pessoa, deixa eu falar pra vocês. Tem disso que eu pareço bonito e tem disso que eu não pareço, né, mana? É assim mesmo. A gente foi lá na feira, né, aproveitou, comprou verdura pra fazer, ó, essa penquinha aqui foi R$6,00, eu achei que, achei até bom de preço R$6,00, ó. Aí só não veio pimentão, mas veio cebola, tomate e pimentinha. Aí eu vou cortar todo esse tempero, todo não, né? Eu vou cortar os temperos e vou refogar, aí depois eu vou lavar aqui o peixe pra colocar, pra gente fazer o nosso molhozinho, vai ficar uma delícia, viu? Aí eu vou colocar bem pimentinha, que eu gosto, vou botar o cheiro verde. Aí esse aqui a gente vai guardar lá na geladeira. Faz tempo, viu, que eu não como esse peixe, o Tamatá. Porque lá em Belém, aqui em Belém é difícil a gente achar, aqui não lá no Verupês, mas aqui, aqui perto onde a gente mora. Mas lá na Abaité, a gente comia muito, que tem muito lá em Abaité esse peixe, muito, muito, muito. Pra fazer esse peixe, gente, o que eu usei? Eu usei pimentinha, tomate, cebola e também usei alho. Eu deixei o Tamatá, como eu falei pra vocês, um bom tempo no limão, pra ficar com gostinho de limão. Cortei todos os temperos bem picadinhos. Se você quiser, você pode colocar o tempero que você quiser. Eu queria colocar pimentão, porém não tinha, mas se você tiver, coloque também. Coloquei um pouco de chicória que eu tinha comprado e cheiro verde, tá? Aí cortei tudo, como vocês podem ver. Depois eu fui limpar o peixe, fui tirar só a guerra do peixe, tá? A guerra que fica bem no pescoço da cabeça. É assim, é no pescoço da cabeça. Mas enfim, tirei a guerra todinho, ó. Lavei bem, pra ficar bem lavadinho. A gente só não tira a barriga, tá? A gente só tira a guerra. Aí tirei tudo e lavei novamente. No te radiotei, eu tirei tudo e lavei novamente. Agora a gente vai preparar. Numa panela eu coloquei todos os temperos, coloquei azeite e mexi bem até fritar um pouquinho esses temperos. Eu coloquei cebola, pimentinha, tomate e chicória, tá? Aí deixei refogar um pouquinho, fritar. Logo quando já tava bem frito, não pra ficar dourado, tá gente? Deixei fritar bastante. Aí eu coloquei o tamata, já tinha lavado, coloquei, mexi novamente. Aí não esqueça de colocar sal. Aí sal é a gosto, vai de como é que tu gosta. Se tu gosta um pouquinho mais salgado, se tu gosta no ponto, eu gosto no ponto. Aí eu coloquei um pouquinho de orucu também. Gente, eu coloquei um pouquinho de orucu e ficou muito vermelho. Vocês vão ver aí, ficou muito vermelho. Pensei que não ia ficar tanto assim, mas... Aí eu coloquei uma colher de sopa de sal, mexi novamente, deixei refogar um pouquinho e depois eu coloquei água até cobrir todo esse peixe. Aí eu deixei ferver. Enquanto ferve aqui o nosso peixe, depois eu vou colocar o tucupi. Aí eu vou fazer um arroz rapidinho aqui pra acompanhar o peixe. Gente, ficou bem vermelho a água do tamata, porque eu coloquei orucu e esse orucu é muito forte, então ele deixa a comida bem vermelhinha, sabe? O orucu eu acho que vocês sabem, é menos que o colorau, só que eu acho mil vezes melhor o orucu, que é natural, do que o colorau. Agora, vou fazer aqui um arroz. Um arroz fritinho, aí eu vou colocar pimentinha, cebola e cheiro verde. O arroz fritinho vai ficar gostoso. Vocês sabem que eu não lavo o arroz, não. Se você lava, tudo bem, mas eu não lavo o arroz, gente. É difícil eu lavar o arroz. Eu já pego, já coloco e depois jogo só a água. Tem gente que lava, mas tem gente que... Eu já vi na televisão que não é preciso lavar. Quando começar a ferver o peixe, o tucupi, o tucupi de altamata, a gente coloca um copo de tucupi, mas não muito grande. Tipo assim, ó, de tucupi, tá? Pra não ficar tão forte, porque esse tucupi que eu uso, ele é forte, tipo esse tucupi aqui, tá? Quando já tinha fervido o peixe, eu coloquei cheiro verde e depois eu coloquei um copo de tucupi e mexi novamente. Depois eu só tampei a panela e deixei cozinhar por 5 a 10 minutinhos esse peixe. E, gente, olha essa delícia. Vocês não tem noção como ficou uma delícia esse caldo. Ficou maravilhoso. Maravilhoso. Aí o arroz já tava quase pronto também. Aí eu peguei, fechei a panela e depois vocês vão ver o resultado desse peixe. Olha isso. Depois de 5 minutinhos, olha como ficou. Já prontei aqui o peixe e agora eu vou comer. Não botei arroz porque eu quero começar com a farinha. Olha aqui, gente, tá bonito. O caldo ficou muito gostoso. Aí eu vou colocar a farinha, né, mano? Porque eu não sou obrigada a nada. E bora lá. Gente, tá bom, viu? Tá uma delícia. Vou botar um pouquinho aqui de farinha porque é nojo. Não te malha pra isso, pra comer. Não te malha pra comer. Gente, o almoço foi esse A gente almoçou o peixe Com arroz, mas eu preferi comer o pirão Com caldinho, com farinha Porque, mana, não tem coisa melhor Tu gostou desse tipo de vídeo? Curta bastante, comenta Pra eu trazer mais vídeos pra vocês E é sobre isso Um beijão, fiquem com Deus, amo vocês E até o próximo vídeo, tchau